de semana eu vou partir pra bebê beira vou sair beber cachaça, vou sair na bagacesa sair com meus amigos, tá perdido na mulher chamar o amigo meu e vou partir pro cabaré chove de cenário rosa papá fora filhos fora filhos bora minha melodia Eu vou nada Morre sabio no pise Chama na boca pra pão